Com tanta limitação, eu quero saber se nós ano que vem nós vamos continuar nessa situação ou se Vossa Excelência já planeja alguma coisa dentro da sua criatividade para melhorar a nossa situação. Ou se nós vamos ficar nessa miseria aí, ainda sob ameaça de não termos aumentos. Com 24 mil reais, é possível pagar outros funcionários do Estado, seis soldados da Polícia Militar ou 14 professores. Pelo portal da Transparência, a remuneração bruta do procurador é de quase 35 mil e 500 reais, cerca de 35 salários mínimos, sem contar o uso de carro oficial, duas férias por ano e auxílios de funeral e de moradia. Ele reclamando com o salário desse? É maluco, cara. O procurador é considerado um dos mais experientes da promotoria. Está há 28 anos no cargo. Nos bastidores, os colegas classificaram a fala como infeliz. Apesar do constrangimento geral, ninguém quis falar sobre o assunto. Em nota, o Ministério Público informou que não há projetos em andamento para a adoção de outros benefícios pecuniários, por causa da grave crise financeira do Estado e da necessidade de respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal.